Você vai se despedir de duas coisas, de uma pessoa e de uma situação, eita Deus usa profeta, eu vou repetir, você vai dar tchau pra uma pessoa e pra uma situação, eu vou te contar tudo aqui, fica comigo até o final, deixa tua fé ser maior que a tua pressa, o inimigo vai tentar te tirar daqui, fica comigo, eu vejo você dando tchau pra uma pessoa, eita Jeová é muito forte, Deus tá falando, e eu vejo você dando tchau pra uma situação, é tempo de despedida, escuta, digita teu nome antes de qualquer coisa pra você não esquecer, eu vou orar por você, pra que você tenha muita força, aproveita e compartilha esse vídeo, dê um coração duplo clique pra me ajudar, pra me fortalecer, um coraçãozinho, escuta isso, tem uma pessoa que entrou nessa revelação, domingo, dia 20 de agosto, e Deus tá dizendo pra você assim, há um tempo de despedida, eu vejo você dando tchau, só que escuta, porque é necessário essa fase na tua vida, e não é nada negativo, escuta isso daqui, tem uma pessoa e uma situação, que Deus tá dizendo que chegou ao fim, o ciclo acabou, encerrou, uma pessoa que até hoje fez parte da tua vida, só que no fundo foi uma pessoa que nunca agregou, só que no fundo foi uma pessoa que nunca trouxe retornos pra você, você criou vínculos, só que esses vínculos foram balançados, quebrados e trincados, no decorrer dos anos, porque essa pessoa sempre usou de má fé com você, essa pessoa nunca foi verdadeira, e Deus tá dizendo, pra essa nova etapa da tua vida, pra essa nova fase da tua trajetória, eu tiro ela, eu tiro com mãos fortes, porque é uma pessoa que não vai mais prosseguir com você, é uma pessoa que não tem o mesmo pensamento, Deus tá dizendo, ela não vai ficar mais ao seu lado, então essa pessoa sai, pra que novas cheguem, eu vejo essa pessoa tendo um poder de manipulação muito grande sobre a tua vida, e Deus tirando ela, porque Deus vai tirar do teu olho uma venda, Deus vai tirar do teu olho, é glória, é muito forte, é muito forte mesmo, escuta, porque essa pessoa partindo da tua vida, entra a segunda despedida que tá ligada diretamente a essa situação, eu vejo Deus tirando, você despedindo-se de um lugar que você está, há um tempo de mudanças, Deus tá dizendo mudança geográfica mesmo, você vai mudar de onde você tá, Deus vai te levar pra um lugar novo, porque eu vejo um novo tempo, novo ciclo, novas etapas, novas oportunidades, novas pessoas, e pra que isso aconteça, primeiro eu vejo você se desvinculando de uma pessoa, logo após, oh glória, labarachore me calabara, logo após, você se desvinculando, Deus tirando você dessa pessoa, eu vejo Deus tirando você dessa terra que você tá hoje, porque aonde você tá hoje, você é muito humilhada, aonde você tá hoje, você é muito afligida, aonde você tá hoje, você é muito humilhada, oprimida, caluniada, e a tua vida não prospera aí, a tua vida não alavanca aí, a tua vida não segue, não avança aí, só que Deus na minha boca, halabara, achúria, tá dizendo que ele te tira, ele te leva pra um território novo pra te prosperar, pra te engrandecer, pra te crescer, e o nome do Senhor será glorificado, escuta, porque tu dá tchau pra uma pessoa e dá tchau pra uma situação, e o nome do Senhor será glorificado no teu coração.